olá pessoal tudo bem sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo pessoal o vídeo de hoje a pedido de alguns amigos aí que pediu para me registrar aqui o como é que eu entardecer na roça agora tá ficando bem quase escurecendo bem tardinha já e todo dia essas horas aqui começa a cantar aqui as codorna né a cadorna é lambu e os sapos também tem uns lagos aqui perto mas o sapo cantar então vou deixar para vocês aí não falar nada já só o som da natureza falando para vocês aí enquanto isso mostrando os animais aqui no sítio tá bom obrigado a todos vocês pela companhia nossos vídeos aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.